A página da Prefeitura de Panorama está ao vivo aqui na sede do projeto Educar e Transformar, que agora está de fronte ao Balneário Municipal de Panorama. Trazendo aqui uma grande notícia para aquelas pessoas que lembram da tradicional Banda Marcial de Panorama. Está voltando em 2019 a Banda Marcial. É isso, Poliana? Isso, nós vamos recomeçar, vamos retomar a Banda Marcial com as crianças do projeto Educar e Transformar, agora a partir de fevereiro. É aquilo, está todo mundo perguntando. Tem mãe que fica, chapulim, quando que vai abrir as inscrições? Agora, de início, vão poder participar da banda somente as crianças atendidas pelo projeto? Isso, inicialmente, esse primeiro semestre, como é uma retomada, as crianças que já estão inscritas no Educar e Transformar, que serão as crianças que vão estar retomando esse projeto. Porque hoje a gente atende aqui crianças de 6 a 15 anos de idade, então tem para todas as faixas da Banda, né? E todas as crianças que participam hoje do Educar vão estar participando dessa retomada da Banda. Então, de início, somente as crianças que são atendidas pelo programa Educar e Transformar, né? Da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, os equipamentos, os instrumentos estão tudo aí, né? É, nós temos, foi cedido pelo Departamento de Cultura, bastantes instrumentos que a Prefeitura já tinha. Então, foi feita essa concessão pelo Dr. Júlio e a Dulce, do Departamento de Cultura, para que o Educar pudesse usar. Alguns instrumentos estão sendo reformados, outros novos foram adquiridos e a gente recuperou bastante coisa que tinha, que estava bem guardado, bem cuidado, inclusive as vestimentas também estavam bem guardadas, preservadas. E nós vamos reutilizar e com a aquisição de novos produtos também. Poliane, a sua participação, eu já estou terminando. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer e dizer para as mães e para a população, só agradecer e dizer para as mães da população em geral, que o começo, esse recomeço é com as crianças que já estão no projeto, porque é um projeto social da cidade. Então, aqueles que tiverem interesse, tiverem os filhos, nesse primeiro semestre, de 6 a 15 anos, podem estar procurando aqui a sede do Educar, com a diretora Adriana, para estar encaixando o filho na banda, sim. Aí, gente, por enquanto, vão poder participar da banda marcial, as crianças atendidas aqui pelo projeto Educar e Transformar, do social da Prefeitura. Poliane, agora vai dar um espacinho, que eu vou conversar aqui com uma pessoa que é muito querida aqui em Panorama. Panorama é o mestre, maestro, que já tocou muita banda marcial. É, aqui nós ficamos, é bom dia a todos, durante oito anos aí, fiz a banda marcial e, por algum motivo que a gente não sabe explicar, acabou acontecendo de parar a banda, né? Por falta maior, pela crise do país todo, mas, graças a Deus, a gente estão voltando e, com muita vontade, né, Poliana, a gente vai reger essa banda de novo. Graças a Deus, eu queria agradecer a Poli, pela força, o prefeito, a Adriana, que está nos ajudando bastante e vamos que vamos. Elias, é o Elias, eu não falei o nome dele, mas é muito conhecido. Quem não conhece o Elias aqui? Elias, o senhor tocou a banda marcial de Panorama por quantos anos? Eu fiquei aqui na frente da banda por oito anos, né, eu trabalhava aqui como instrutor, aí eu fui regente da banda depois, durante oito anos, na frente da banda marcial. Maestro, né? Isso, maestro, regente. É fácil assim agora, claro, vocês vão retomar do zero, é fácil formar uma banda? Olha, do zero, não é, é, usa tempo, não é pouco tempo que a gente consegue fazer, mas, se Deus quiser, com a graça de Deus, as crianças com vontade de aprender, tudo se torna mais fácil. Isso, isso, isso. O senhor, claro, é, a banda do Panorama parou por um tempo, o senhor nunca deixou, é, nunca abandonou a música, né, nunca abandonou a banda. Não, nunca abandonei a banda e sempre... Estava tocando fora. Isso, eu trabalho hoje em Nova Independência, em Fora Paulista, né, nesse tempo parado, acabando daqui, a gente trabalhou fora, e sempre a vontade era ganhar onde voltar a Panorama e graças a Deus conseguimos. Eu te conhecendo como eu te conheço há muito tempo, tenho certeza que o seu coraçãozinho está batendo mais forte, voltando para a Panorama como maestro da famosa banda, né? Ixi, a alegria que está, está aqui na garganta, querendo gritar aqui, tanta alegria que a gente está. Eu, minha família também, está super feliz. Legal, legal. Então, está todo mundo aí na torcida para que a banda marcial de Panorama volte com tudo. A página da Prefeitura de Panorama fica por aqui. Até mais.